Pra você que vai assistir o vídeo, lembrando, cara, todo mês aí tem brindes insanos aí de 6 até 2.500 reais pra quem deposita no CS Bonet com o código amigo. Então, cara, tá esperando o que? Toda semana os brindes vão mudando, vão melhorando, sem faca, tem várias coisas, tem faca pra quem deposita maior valor, tem faca pra quem deposita maior número de vezes, tem brinde e é garantido e limitado meus brindes, beleza? Assiste o vídeo aí, então, em qualquer dúvida, dá uma olhada aí no canal que tem vários vídeos falando sobre o brinde aí, cara, é nóis. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys, tô hoje mais um dia no CS Bonet, guys, tô num vídeo super rápido aqui pra vocês, porque, avisando a vocês, código amigo tá ativo aí, cara, 40% de bônus aí, mais uns brindesão bem top, mas esse não é o assunto do vídeo hoje, cara, o vídeo de hoje é super rápido, pra avisar vocês que depósito via Pix tá sem taxa no CSGO.net e cai na hora. Sim, pra quem, realmente, reclamava aí que o Pix do PagSeguro tá com uma taxa altíssima no CSGO.net, junto com a G2A, colocaram um pagamento via Pix direto agora, ele passa pelo PagSeguro, mas não tem taxa alguma. Como que você faz? Lembrando que é só via gift card por enquanto, tá? Você vai colocar aqui, ó, a código amigo, 40%, daqui não vai fazer tanta diferença agora, beleza? Você vai colocar Pix aqui, ó, clicou em Pix, ele vai abrir o G2A, você vai escolher qual gift card você quer, eu vou escolher o gift card de 18 reais aqui. Você vai dar um ADD Tocarte, você vai adicionar o seu carrinho, certo? Você vai, send me a e-mail aqui, você coloca o seu e-mail, você loga certinho, beleza? Não precisa marcar mais nada e dá um Continuto Payment. Continuar para o pagamento. Aqui nessa parte, guys, não seleciona o PagSeguro, seleciona Pix, beleza? Se seleciona o PagSeguro, vai ter taxa. Seleciona Pix, dá um Continue. Vai aparecer aqui R$18,00, R$0,00 de taxa. Aqui você vai colocar seu nome completo, seu CPF, vou colocar o meu aqui, vou cortar essa parte para não, tá ligado? Vou cortar. Pessoal, depois colocou seu CPF, seu nome, seu CPF, você coloca em Adiantar, em Avançar, né? Vai abrir aqui o Pix, pode ver sem taxa nenhuma o valor exatamente ali que você pegou, do codiguinho ali, você vai pagar, beleza? E agora, vou abrir o celular aqui e vou pagar o Pix. E quanto tempo demora para cair? Cara, o máximo que eu já vi demorando foi meia hora e foi tipo assim, cara, num horário muito de pico, tá ligado? Na hora do almoço. Pessoal, desculpa aí, eu voltei, os cachorros estavam latindo. Cara, peguei aqui o QR Code no celular aqui, no aplicativo que você tem, vai pagar aí o seu Pix. Vou pagar aqui. E como eu estava falando, o máximo que eu já vi demorar foi meia hora na hora de pico, cara. Normalmente é 5 minutos, cara. 5 minutinhos já caiu o gift card, eu vou esperar cair aqui, eu acabei de pagar. Vou esperar cair aqui e eu já mostro para vocês, beleza? Acabei de pagar aqui, pagamento concluído. Fica de olho no e-mail lá também, que é o e-mail que você colocou ali na G2A. Eu, no caso, coloquei ali, vai chegar lá o comprovante, não vai cair, beleza? Vamos esperar aí. Agora é 16h49, vamos ver quanto tempo vai demorar. Pessoal, não demorou nem um minuto, cara. 16h49 chegou aqui, velho, o e-mail já comprovando. Já foi aprovado aqui, o que a gente vai fazer então? Aí vem aqui na G2A, beleza? Vamos aqui, ó, G2A.com. G2A.com. Beleza? Vamos na G2A aqui. Você vai clicar aqui em My Account, My Dashboard. Se o seu estiver em inglês, tá ligado? Vai clicar em Orders My Case. E ele vai cair aqui, ó. Já caiu aqui no e-mail, então só esperar cair aqui na G2A. O pagamento já foi aprovado, beleza? Então é só a gente aguardar aí, cara. Vai cair, cara. Ele demora no máximo aí uns 5 minutinhos depois que é aprovado aqui pra cair ali na G2A, beleza? Vamos só aguardar cair aqui então pra gente. E eu já volto com vocês. Vamos ver. Demorou menos de um minuto pra cair o pagamento. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra cair aqui. Pessoal, eu tive que fazer uns negócios aqui, mano. Chegou o código aqui, velho. Eu tive que resolver uns problemas aqui. Mas ele chegou, velho, super rápido, cara. Foi 4,47 ali. Acho que deu 20 minutinhos ali pra chegar. Ainda demorou um pouquinho mais do que o normal, cara. Mas chegou, mano. Chegou aí. Não deu menos de meia hora. O pagamento caiu em um minuto. Normalmente aqui não demora assim. Eu acho que é porque é domingo. Mas aí, cara. Cai na mesma hora aí, velho. E sem taxa. Então boa sorte pra todo mundo aí que pode postar. Tá aí o tutorial. Esse gift card aqui. Eu vou comprar mais dois e vou sortear hoje pra vocês aí. Na nova plataforma aí que eu vou tá fazendo live. Fica de olho aí, cara. Que vai sair o vídeo daqui a pouco. Tchau. Tchau.